Azulinas e Azulinas, para começar o programa, resenha, pré-jogo, programa de hoje, nós vamos falar do jogo 13 de Campina Grande vs Confiança a gente está usando o cenário do Dragão Mania, porque a gente está viajando e aí não dava para levar mais de um cenário, ok? Roda a vinheta! Bem, o jogo vai ser em Campina Grande contra o 13 e o 13 está muito preocupado com a bola aérea o time sofreu quase 70% dos gols neste fundamento, então o técnico do 13 está treinando bastante com a equipe principalmente do lado defensivo, para que não corram o risco de tomar gols contra o Confiança porque o forte do Dragão Azul é exatamente a bola aérea, aliás, todos os gols do Confiança foram feitos de cabeça, de cruzamentos ou escanteios então a equipe do 13 está muito preocupada com esse fundamento e treinou forte, esperando com isso resolver o problema do sistema defensivo daquela equipe o time do 13 está preparado e outra coisa, não vai ser fácil para o Confiança de jeito nenhum o jogo lá em Campina Grande é sempre muito complicado falando em complicação, a arbitragem é toda ela mineira quem vai apitar o jogo é o Paulo César Zanovelli e sendo seguidos pelos seus auxiliares, o Marcos Vinícius Gomes e o Marciano da Silva o que a gente espera é que a arbitragem não interfira no jogo, faça uma arbitragem segura e firme e forte quando tiver que dar cartão amarelo, independente se é da casa ou fora, tem que dar mesmo se tiver que expulsar, que expulse, agora, sem ser tendencioso porque a gente já está por aqui, de juízezinho caseiro que fica só passando, ó, a mão no nosso clube, certo? vamos falar agora do Confiança bem, o Confiança teve alguns desfalques por motivo de contusão e não viajaram, joga do Amaral, o Ari Moura, o Bruninho e o Felipe Lima todos eles estão no departamento médico o sistema defensivo do Confiança mudou já que Genivaldo vai estrear na Série C este ano ele ainda não jogou todos os outros jogos foi com o goleiro Jean então Genivaldo volta ao gol do Confiança vai jogar com o Genivaldo, Vinícius Simon, Júnior Lopes e Anderson vai jogar ao lado de Flávio na cabeça da área então o time do Confiança vem bem modificado mas vai vir firme e forte, com um bom sistema defensivo explorando os contra-ataques e quem sabe a gente sai com a vitória de gol de cabeça e por que não de gol de cabeça, né? já que é o grande forte da equipe do Confiança e a fraqueza do nosso adversário o time do Confiança vai entrar em campo com a provável escalação é a seguinte Genivaldo, Thiago Ernst, Simon, Júnior Lopes, Radar, Anderson, Flávio, Rafael Vila Everton, Marcelinho e Renan Gron essa é a provável escalação do time do Confiança que vai enfrentar hoje à tarde a equipe do 13 lá em Campina Grande o que a gente espera é uma bela vitória do Confiança e quem sabe subir na tabela atualmente o Confiança é o sétimo colocado com oito pontos logo atrás vem o Globo pungando no cangoto Confiança com sete pontos e o Globo é o oitavo então a gente precisa com urgência somar pontos de preferência uma bela vitória em cima do 13 esse foi o programa de hoje espero que vocês tenham gostado quem puder compartilhar o nosso muito obrigado quem puder dar aquele joinha a gente fica muito polícia para vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal se inscrevam nos ajuda a tornar o Confiança um time cada vez mais forte um abraço a todos e até a próxima um abraço a todos e até a próxima